Nossa, essa Páscoa Mufato, tudo tem, hein? Tem chocolate ao leite, cremoso, tem light, diet, tem até sem glúten, hein? Trufas, caixas de bombom, barras, e tá barato, né? Tem 70% cacau, tá amargo. Ovo com surpresa, ovo com surpresa, ovo sem surpresa? É, esse é pra mim. Também quero. Páscoa Mufato, tem, tudo tem. Tchau.